Olá amigos, no vídeo anterior nós estávamos falando sobre o alternador Inclusive eu esqueci de mencionar algo interessante Não há necessidade de tu retirar o alternador Desconectar ele e tudo Pra retirar ele do motor, da capela, da parte de trás Pra fazer a troca das escovas É muito simples, é uma chapinha que fica na parte de cima do alternador E pode ser feito no local mesmo Eu aproveitei porque eu fui verificar a questão dos rolamentos Se fosse necessário eu faria a substituição dos rolamentos Mas não houve a necessidade Então hoje nós vamos falar, agora nós vamos falar Sobre a questão do arrefecimento Da parte de controle de temperatura da coma Que eu achei legal aqui, quero dividir Eu procurei alguns vídeos na internet Não achei nada, nada, não achei nem foto Detalhada de como que funciona Eu tenho algumas dúvidas Quero compartilhar com vocês, vamos olhar aqui A questão do alternador Eu fiz a retirada ali Pra ver a questão dos rolamentos Mas aqui a chapinha eu já coloquei ela no lugar Só falta parafusar Terminar de parafusar Pode ver que ela tá floxinha aqui ainda Então o alternador tá no lugar Dá pra substituir ali a questão das escovas Economiza uns 50 reais por aí nessa média Se tu fizeres né Porque lá eles vão te cobrar a peça Mais uns 50 pila de mão de obra Normalmente aqui no Rio Grande do Sul É um pouquinho mais caro a mão de obra A não ser o teu estado Gente, aqui ó, da capela Essa parte aqui é onde fica Vou trazer pro sol isso aqui Calma Tá vivo Aqui é a parte onde vai O radiador do óleo Tá Ele tem um pezinho E o radiador do óleo entra ali O que eu achei Curioso, gente Eu conversando com algumas pessoas Elas disseram que isso aqui é uma Uma saída de ar Tá Entendidos, inclusive E alguns já me disseram que é entrada Alguns não Uma pessoa só Então Eu andei olhando aqui E isso eu gostaria mesmo Se você sabe Eu quero que você compartilhe comigo Porque eu tenho essa dúvida Aqui aquela turbina que tá presa no alternador Que vai aqui em cima Vai girar nesse sentido aqui Jogando o ar aqui Vai cair embaixo Em cima das duas camisas aqui, né Dos dois pistões E Aqui Ela jogando o ar assim Tem aquela captação ali, ó Isso aqui é curvo assim, né Ele é assim Vamos imaginar aqui Ele faz assim Então Tocando o ar nesse sentido Vai jogando o ar ali E vai tirando Um Um pouco pra cá Vamos ver Vamos ver se Se dá pra ver Ali, ó Tá vendo Aí vem A parte do vento Agora o que que Refrigera O radiador de óleo O ar que vem Dessa parte aqui Tá Então essa parte aqui Coleta o ar E joga aqui Só que detalhe Quando joga aqui Isso aqui É um motor de ponta cabeça Tá Tá jogando o ar Pra cá Ó Vai jogar aqui E vai jogar pra cá Então eu realmente Não entendi Porque não tem outra Entrada de ar Eu pelo menos Não vejo aqui Não Não consigo imaginar Olha aqui Olha aqui Gente Ai Chega Me deu uma dor Agora Tá aqui a outra Entrada de ar Agora eu entendi Viu como é legal Quando a gente Um professor Uma vez disse assim Eu aprendo muito Quando tô ensinando Os outros E eu dou a mão A palmatória Chegou minha vez De aprender Tá vendo Essa parte aqui Gente Eu tô vendo Que isso aqui Ele é oco E aqui Ela tem uma tomada De ar Tá vendo Ela vai absorver Vai pegar É bem volteada Bem aerodinâmica Vai pegar o ar aqui Ó Tá vendo E vai trazer Aqui por baixo E vai levar Por aqui E vai cair Lá em cima Jogando ar Então realmente Isso aqui É uma saída de ar Que o ar vai vir De lá de cima Vai juntar com esse aqui E vai ter a saída Vai ter o escape Pelas laterais Né Não é um grande escape E vai sair O restante por aqui Então É Eu comprovei Uma coisa interessante Alguns mecânicos Alguns mecânicos Falaram pra mim o seguinte Essa Essa Saída de ar Né Ela Ela fica Recebendo o ar Da rua Então Fica meio que Segurando O ar Aqui dentro Né Porque veja Se eu tô andando Com a Kombi Tá chegando o ar Aqui E a turbina Tá tocando o ar Então Nós não temos Uma total eficiência Né Alguns falaram Que isso aqui É saída Pra aquecimento Aquelas Combs mais modernas Assim Modernas não Mas aquelas mais completas Né Não é o caso da minha Tudo bem Eu até acredito Que possa ter sido Feito um aproveitamento Nesse sentido Só que Gente Se eu tapar Isso aqui Eu vou tá fazendo O que Com que esse ar Fique quente Ali dentro E não vai tá Funcionando certo Eu acredito Que dá pra colocar Algum Algum cano Assim É Daqueles É que nem Eu fiz uma captação De ar Da parte de baixo Do motor Pra esquentar A válvula Do gás Do GNV Eu acredito Que dá pra colocar Algum Né Se for a mesma bitola E trazer ele É Deixa eu ver Como é que ele fica Fica assim Eu traria ele Então Pra baixo Pra juntar É Com o ar Que desce Daqui Que vai Pra As camisas Se alguém tiver Alguma ideia E puder compartilhar Comigo Eu fico grato Tá bom gente É isso aí E até a próxima Um abraço